Agora então a gente vai falar dos famosos getters e setters, é bem comum isso em outras linguagens, e no TypeScript obviamente não é diferente, e agora eu vou mostrar na prática como isso aí pode ajudar a gente, ajuda muito aqui no TypeScript. Então para o nosso exemplo que a gente só é esse novo exemplo, chamar de getters-setters.ts, vou recriar aquela nossa class, endereço, lembrando que poderia ser qualquer coisa, vou deixá-la aqui com os atributos protegidos, então por exemplo, aqui o nosso construtor, já declarou os atributos diretamente nele, a gente já viu como faz isso, já ajuda bastante, então já declara a visibilidade, vamos deixar como private, a gente já sabe que o private vai ter acesso apenas à própria class, o nome, então no caso vou chamar aqui de address, o tipo de strength. O que mais eu vou ter aqui? Vou ter um outro private, que vai ser o próprio zip code, do tipo string também. E eu vou ter aqui por exemplo também, em private, é o número, o número é opcional, mas é do tipo number. Beleza. Para mim ter acesso a esses valores aqui, agora eu preciso criar aqui getters, então é bem comum isso, em outras linguagens principalmente, então eu faço public, o nome da propriedade, normalmente é get, o nome da propriedade, no caso, get address, a gente só sabe o padrão que é meu case, vou falar que é retorno ao string, retorno o address, então eu faço this.address, até que nem um segredo. Então vamos criar aqui o nosso objeto normal, então ponte, e do resume, recebe new, vou criar um novo endereço, e aqui no construtor, eu passo todas as informações obrigatórias, no caso o endereço, o x, zip code, 35, e 2, qualquer, e número, qualquer. beleza, então a gente tem o endereço, eu faço um console.log no address, vai mostrar apenas as propriedades públicas, console.log aqui, vamos comprar de novo, beleza, eu tento aqui, por exemplo, para acessar o zip code, eu não tenho acesso, então vejo que o próprio VS Code que não me ajuda a completar, por quê? porque eu não tenho acesso a essas nossas propriedades, para me mostrar o endereço, eu preciso utilizar o nosso método que a gente acabou de criar, que é o nosso getAdress, e o getAdress me retorna um string com o endereço, vou compilar isso daqui, e está aí, retornar o x, justamente o nosso endereço, que eu estou trabalhando aqui, aí para acertar o endereço, o que a gente precisaria fazer? eu vou supor que o programa não recebisse no construtor, não declarar essa propriedade no construtor, declarar simplesmente fora do construtor, dessa forma, sem construtor, nesse caso aqui eu tenho que deixar todos os opcionais, seja deixar um valor de full, ou opcional, e aqui eu tenho que deixar agora com um ponto e vírgula, vou declarar um valor de full, ou jogo todas como opcional, beleza, vou deixar com o valor de full, aí agora para me setar o endereço, o mais interessante é deixar dessa forma, que obviamente no construtor, já que é algo, toda vez que eu crio endereço, eu já preciso obviamente colocar essas informações, mas, enfim, só para seguir nossa dinâmica aqui, eu deixo, crio um objeto vazio, e agora a gente faz um set, que é algo bem comum de outras linguagens, então você tem aqui um public, set, ou um nome da propriedade, adress, set adress, aqui eu vou receber um string, seja um adress, recebe o tip string, retorna o void, aqui eu faço um diz.adress, um diz adress, estou pegando esse nosso atributo aqui, e vai receber este adress aqui, então agora para me acessar o adress, aqui vai estar um valor vazio, que é o valor de full, vou setar um adress, então eu faço adress 1, ponto set adress, e aqui eu passo o endereço, boa, e x, vamos compilar isso daqui, aí, então veja que estava um valor vazio, e agora tem um valor que a gente definiu, através do nosso set, a vantagem de utilizar um set, como eu já mostrei, quando você declara sua propriedade como privada, ou protegida, é que aqui eu posso, por exemplo, validar, faço aqui uma validação bem simples, essa é uma das vantagens, então que eu faço um C, nosso adress, que eu recebi, ponto, por exemplo, length, por menor, do que, face, aí eu faço um throw, new, error, eu falo, invalid, adress, então dessa forma que eu já estou validando, uma validaçãozinha bem chucra mesmo, é só para mostrar que a gente pode fazer isso, e no momento de recuar aqui o endereço, por exemplo, no caso do endereço vai ficar bem estranho, vou fazer aqui para o nosso, zip code, o que eu vou fazer, eu vou criar uma expressãozinha regular, bem simples, simplesmente retornar apenas os números, vamos remover aquele tracinho, vamos ver se é a nossa dinâmica, deixa eu criar aqui o nosso set, public, set, zip code, e, set a gente vai tornar um void, aqui eu vou ver se eu vou usar o zip code, beleza, e agora eu faço o nosso get, public, get, zip, code, no caso vai tornar um número, ou simplesmente não vou nem especificar o tipo, vou deixar retornar um end, para a gente não trabalhar com esse tipo aqui, e no caso, recuperar o nosso zip code, então eu faço um this, zip code, vai retornar ele chucro, para eu aplicar aqui um reject, por exemplo, eu vou aplicar um reject, mas eu posso utilizar o próprio replace, replace, e aqui no replace, no primeiro parâmetro eu posso passar um reject, e no segundo, o que eu quero substituir, então eu vou passar aqui a nossa expressão regular, que vai ser, o que eu falo, expressão regular bem simples, barra, contra barra, e, barra, isso aqui já vai tirar, os caracteres especiais, e deixar apenas o número, bem simples mesmo, e aqui faltou um g no final, e você pode achar essa expressão regular, em qualquer pesquisa que você fizer no Google, ou qualquer fórum, acha algo bem simples, e vamos ver se aqui vai dar certo, então eu vou mudar aqui o nosso, exemplo agora, então agora eu vou recuperar aqui o nosso, o nosso zip code, get zip code, um get zip code depois, eu vou setar o nosso CEP, 75, alguma coisa, tracinho, algum número, um CEP básico brasileiro, e aqui eu vou simplesmente retornar ele, só para a gente ver, um pilo, ter um Define, porque faltou o return, obviamente, vou ver aqui, faltou retornar, como eu declaro o return in, o pilo de novo, deixa eu ver aqui, minha expressão regular ficou errada, zip code, replace, expressão regular aqui está certa, aqui também está certa, deixa eu só declarar aqui o retorno como String, aí eu forço o Cache aqui, deste valor, automaticamente ele força, que esse retorno vai ser do tipo String, que eu poderia fazer um parse in, para retornar como inteiro, enfim, mas vou deixar como String, que é o valor de default, mesmo, porque aqui eu estou pegando o String, simplesmente removendo os caracteres especiais dela, fazendo um replace, então não mudei o tipo, vou compilar de novo, e vamos ver, aqui novamente não foi, mas por quê? porque aqui eu estou chamando o nosso set AdWords, tenho que chamar o nosso set Zip Code, agora sim, eu estou acertando o novo endereço, já também estava no String, mas é interessante a gente achar bem definido o tipo de retorno, de qualquer forma ficou legal, e de novo, e está aí, veja que me retornou para mim, sem os caracteres especiais, beleza, então eu poderia fazer aqui os Getter Sets, assim como a gente já viu em várias outras linguagens, é bem comum essa dinâmica aqui, porém, eu consigo fazer isso de uma forma muito mais simples, com o TypeScript, para isso, basta simplesmente fazer a função do próprio Zip Code, basta simplesmente deixar Get, o nome da propriedade, com Zip Code, e aqui agora ele começa a dar um erro de compilação, por quê? Eu deixo o Zip Code, aqui continua funcionando da mesma forma, não da mesma forma, eu vou dar uma pouquinha essa dinâmica aqui, mas o que acontece? quando eu deixo o Get Zip Code, com esse nome aqui, veja que é importante a gente ler os erros, você está falando que esse cara já está duplicado, por quê? Eu vou conseguir acessar esse Zip Code agora, quando eu quiser ver o Zip Code, basta simplesmente fazer AdWords, e o nome da propriedade, Zip Code, dessa forma aqui, porém, quando eu faço o Get, eu consigo acessar o Zip Code, por esse nome, então você já acessa o nome, como se fosse, um método, como se fosse um atributo, como se fosse uma propriedade, exatamente como estou fazendo aqui, porém, já existe essa propriedade com esse nome, então o que é comum? Vim aqui, e colocar um underscore, um underline antes, então agora a nossa propriedade, Zip Code, tem um underscore, agora eu faço, diz, Zip Code, e isso aqui já vai dar certo, então deixa eu voltar aqui, no nosso, at, Zip Code, faço, um, diz, Zip Code, porque lá o nosso atributo, nossa propriedade agora, é Zip Code, dessa forma, então para me recuperar agora, o Zip Code, faço dessa forma, e para acertar, simplesmente faço um set, deixo o nome da propriedade, Zip Code, assim, aí está dando erro, é importante a gente ler, esses erros aqui, veja aqui, está falando que o nosso set, ele não pode retornar nenhum tipo, a gente remove esse, retorno aqui, e pronto, e agora para me acertar, um novo Zip Code, fica até mais simples, faço aqui um Zip Code, acessa como se fosse propriedade mesmo, recebe, este valor, então veja, eu estou utilizando o get, o set da mesma forma, porém, com a syntax, muito mais enxuta, concorda comigo, se for muito mais enxuta, o mesmo aqui, eu posso usar para o nosso, adwords, faço um set, adwords, ele começa da época, ele fala que esse cara já está declarado, então a gente vem aqui, e coloca, adwords assim, com a da score, e aqui eu indico exatamente, o que é o adwords que eu vou trabalhar, então, this adwords, feito, vamos usar aqui o nosso get adwords, aí não pode ter retorno, não, aqui pode ter retorno, na verdade, aqui que não pode, no get, ele tem retorno, e aqui eu vou retornar o que, se eu fizer this adwords, ele está pegando a própria adwords aqui, o próprio método, ficando um loop infinito, então aqui eu faço, this adwords, que é o nome da nossa, adwords ali em cima, e, para finalizar, eu vou usar o nosso number, então faço o nosso, set number, então, public function, desculpa, eu adoro colocar esse function, então public set, number, não tem retorno, então aqui eu vou receber um, number, e vai ser opcional, e vai ser do tipo, number, no caso não é opcional, porque eu estou recebendo um número, eu tenho que colocar um número, que é diferente aqui, porque number, já é a palavra reservada, se chama number, a, de adwords, number a, é do tipo number, e agora eu pego o nosso, eu tenho que renomear, nossa propriedade number aqui, number a, aqui tem que ser set number a, que é o nome da propriedade, recebe underscore, e para recuperar, eu faço um public, get, number a, retorno, é o que eu faço o tipo, é do tipo number, retorno, des ponto, number a, lembrando que number a, é o number a, é o opcional, o que eu tenho que fazer aqui, eu posso lá, vai retornar number a, ou um valor de full, e aí eu posso passar 1, 2, 3, e agora eu consigo, setar um número, como se fosse uma propriedade, e eu consigo, recuperar um número, como se fosse uma propriedade, então veja, fica bem, escuta a síntese aqui, embora que a gente, não está vendo, que está passando por getters, e setters, onde eu posso validar, ou não, o que a gente fez aqui, mas por baixo dos panos, está passando por getters, e setters, então veja, para quem está desenvolvendo, não muda muita coisa, se você estivesse trabalhando, diretamente com propriedades públicas, mas para a gente aqui, nós criamos uma dinâmica, bem legal, bem interessante, onde a gente pode inclusive, validar, posso, pegar um rejects, para remover coisas, enfim, ok, a gente tem o poder da classe, sem, deixar aqui complexo, mas que é uma das poucas linguagens, que você consegue fazer isso, vamos compilar aqui, só para ver, se está tudo certo, daqui de novo, e está tudo perfeito, e está tudo certo,